Você pode lavar a rampa primeiro, porque esporra, um já vai jogando, um já vai espalhando. Aí depois você faz a parte de cima. Entendi. Mas tem que ser assim, você tem que largar, mesmo que gaste, você tem que jogar nele sem falha. Onde ele vai cair, vai limpar. Se você tentar arrendê-lo, ele não age, entendeu? Tipo, ele só vai limpar onde ele bateu, tá vendo? E a rampa você tem que ser mais rápida. Você joga aos pouquinhos, arrasta aí tipo mancha, ele fica no lugar. Porque eu não limpo direito, tem que dar retoque. Entendi. Tem uma água ainda pra jogar aí? Passa só um descorrer aqui embaixo. Não, acho que não vai ser necessário, não. Eu enxugo isso aqui, que olha, dá pra você... Não, isso que deu. Que olha, só pra você ver a amostra, depois você... Tirei uma olhada, porque o pano deu pra deixar ela novinha pra você ver, ó, fura, ó. Aí depois você rapa, não enxaga bem, seca bem pra passar o brilho. Pano e rodo, é igual... É como se você tivesse passando cera líquida de marcado, tá? A resina. Certo. Não tem segredo, não. Mesmo com o rodo da bola. No pano seco, no rodo, né? Aí você enxaga o pano e vai enxerar. Não deixa ele beber água. Não deixa ele beber água. Não lembra, não. É. Dá bela brúcia aí, ó. Você deixou ele sair, ó. Vou olhar a frente e vai ficar. Então, vamos lá.